Jani Almey, diretamente de Cambridge, do Clube Oriental, o dia da tourada e o dia da canteria da quinta do eleitor do ganadeiro Fernando Marques. E realmente o Fernando Marques teve o prazer de trazer dois capinhas aqui à sua tourada hoje para campear a sua tourada. Boa tarde, como é teu nome, faz favor? José Silva. José Silva. Qual é a tua freguesia, faz favor? Agualba. Tu és de Agualba. Há quantos anos é que tu capias os touros? O meu primeiro passo foi em 2014, com 14 anos, comecei, mas praticamente em 2015. Portanto, tu já campeaste na ilha toda? Já, já. Qual é a freguesia que tu gostas mais de campear o tour? Ah, sempre na minha, sempre na Agualba. Ok, só tu sentes-te mais confortável a campear na freguesia da Agualba. E a tua comunicação com os outros capinhas, é-te ok? É, é, me falam-se todos. São amigos? São, às vezes somos todos amigos. A minha pergunta para ti, eu gosto muito da festa brava, mas eu não percebo nada. Tu tens alguma comunicação com o pastor, que está à frente da corda, antes de ir para o tour, há assim algum contacto entre tu e o pastor? Sim, sim. Às vezes há touros mais pergueses e um homem tem que falar sempre com ele, para um homem se meter ao tour. E há algum pastor de alguma ganaderia da terceira que tu sentes mais confortável? Sim, falam com todos, mas a ganaderia que eu gosto mais de chamar é a ganaderia da casa agrícola de José Albino Fernandes. Ok. Há várias ganadeiras na terceira, mas a ganaderia que tu admiras mais é a ganaderia da casa agrícola de José Albino Fernandes. É sim, senhor. Porquê que é a ganaderia que tu admiras mais? Ah bem, não posso tocar muito, mas foi um gosto, porque também começaram-me a levar para o mate e comecei a ter um gosto por aquela ganaderia. Os incentivavam-me, chamavam-me sempre, quando era para ir chamar as erras e as ferras, eles sempre me apoiaram nisso. Portanto, foste sempre, aquela ganaderia sempre fez caso de ti, tu sentiste interesse e é que má vida é, a gente todos temos um guaco que sente-te confortável e tu sentes-te confortável na casa agrícola de José Albino Fernandes. É sim, senhor. Very good, man. Mais ou menos, mais ou menos, quantas touradas a que tu já campeaste, mais ou menos? Ah bem, eu para cá sou daquele, não sei se todos os campinhos fazem isso, mas eu sou daqueles que eu gosto de sempre saber as corridas que eu vou. Ah pá, teve anos que eu vi, eu ia a 60 itéis, 60 itéis, 70 itéis, teve um ano que eu fui a 5 e 7 corridas. Houve algum tour durante este tempo que te marcou mais, que te sentias mais medo ou que sentias, algum tour que te chamava mais a atenção? Teve um tour que foi esse ano que não foi medo, mas foi um orgulho de ter chamado, foi o 25 do Manuel João Rocha. Por que é que tu dizes que era esse tour? É um tour que mete respeito, qualquer um mete respeito, mas é que ele meteu ainda muito mais respeito, o tour que vem ao capinha, com um tesouro mesmo, não sei, de pegar, mas vem com aquela raça, um tour muito bom. Ok. E qual foi a freguesia que tu campeaste nesse tour? Nas Fontinhas. Nas Fontinhas. E tu és da Agualva. Ok. O teu nome faz favor? Valeiro Câmara. Diga faz favor? Valeiro Câmara. Valeiro Câmara. Qual é a tua freguesia faz favor? Vila Nova. Tu és da Vila Nova. Exatamente. Quantos anos é que tu estás? Com quantos anos tu tinhas quando tu começaste a entrar dentro da Festa Braba a Capiatores? Talvez com 14, 15 anos. Só com 14, 15 anos já começaste a ter a paixão pela Festa Braba na parte de Ser Capinha. Qual foi a primeira tourada que tu destes a um passo ao tour na Teixeira? Na Agualva. Na Agualva. Em 2010. Em 2010. Houve algum Capinha que te ajudou ou tu arrancaste para o caminho e… Assim agora teve muitos que me ajudaram mas sempre consegui atingir os meus objetivos sempre sozinho. Sim. Tu concordavas com os outros mas no teu pensamento tu é que sabias o que é que querias fazer e… Sim, sim, sim. E já campeaste a ilha toda? Exatamente. A Agualva. Qual é o tour que te marcou mais na Terceira? Qual é o tour que tu temias mais ou te sentias mais a campear? A gente tem lá muitos touros bravos mas assim mais bravos, mais reguilse, é o Robão do Humberto Felipe. O Robão do Humberto? Exatamente. Era um tour que tu… Que mais reguilse e comete mais respeito a todos os oficionais. Há vários ganadeiros na Terceira. Qual é o ganadeiro que tu admiras mais? Ainda tem partido que sempre… Eu prefiro nunca ter partido. E dou-me com todos, sou amigo de toda a gente e a… Mas sei ver o que é um tour bravo. Quando o tour não é bravo, eu também sei admitir que não é bravo. Mas quando é bravo, é bravo. Mas e dou-me com toda a gente, dou-me com todos os ganadeiros e prefiro ser assim. Portanto, tu admires os ganadeiros todos. Exatamente. Não tens nenhum ganadeiro, por exemplo, num sábado amanhã ou no domingo de amanhã, que vais até ao mate fazer uma visita ao ganadeiro, aos pastores, não tens… vais a todos. Sim, sim, sim. E quando há alguma festa que haja no Moate, para alguma fraguesia, algum Moate para aquela fraguesia, eu vou de um pulo lá acima, estou com um convívio com eles, mas eu vou a todos. Há algum pastor, o pastor da frente da corda, das ganarias da terceira, que tu tens mais uma comunicação, que te sentes mais confortável ou para ti é tudo igual? Todos eles são responsáveis pela corda, mas todos eles, tenho confiança neles todos, e eles fazem o seu trabalho e fazem o meu. Portanto, não tem nenhum que tu admiras mais, que te sentes mais confortável, são todos iguais? Sim, sim, sim. Ok. Vamos agora um pouco à Califórnia. Tu já estiveste na Califórnia? Exatamente. Estive o ano passado lá na Califórnia, em Rio Verdele, a chamar todos. O que é que tu dizes à comunicação do povo de Seirense, que vive na Califórnia, com respeito à Festa Brava? Gostaste? Sentiste-te confortável? Sim, sim, senti-me confortável. É um pouco diferente lá na ilha, na ilha a gente tem uma paixão por eles, mas a gente quando sai da ilha, vai para outro lado, vai para Tours, a gente sente a mesma paixão que a gente sente na Terceira, porque o povo pode ser pouco, mas o pouco que estão, faz a mesma festa que na Terceira. Portanto, há alguns ganaderes da Califórnia que tu conheceste? Sim, sim, tive vários ganaderes que conheci lá, alguns estive nas ganaderias deles, outros não, não tive oportunidade de ir, mas os que estive lá são amigos deles todos. E é a primeira vez que estás no Canadá? Sim, sim, é o primeiro ano que estive cá. Se tiveres mais algum convite para ir à Califórnia ou ao Canadá, tu vais? Vem com todo o golo. É um prazer para ti, é o que tu gostas, és capinha. Sim, sim, sim. Tu já estiveis na Califórnia? Não, não, é a primeira vez que estou cá e sempre, desde que comecei a capiar, o primeiro objetivo era ir às ilhas capiar e o segundo era via terras estrangeiras, era um som muito grande e a sangue realizava-me esse som. Portanto, tu já foste às ilhas e é a primeira vez que emigraste para além fronteiras aqui no Canadá? É sim senhor. Ok, isto ainda é um pouco cedo atorado, mas o tempo que estás cá e as poucas horas antes atorado, o que é que tu achas à comunicação do povo terceirense que viste aqui em terras do Canadá, o que é que tu sentes-te bem, sentes-te confortável, é um orgulho para ti, vir a terceira e chegar aqui a um país desses e ver os açorianos unidos aqui nesta arena que vai haver a Santonada, o que é que tu dizes a essa comunicação? Bem, quem era de pequim, é imigrante daqui, tenho sempre saudades, a gente viemos mostrar o que a gente faz na terceira aqui, um pouco, que é para eles saberem que a nossa tradução lá nunca é vá morroia e a gente vim transmitir isso a eles. E portanto, vocês são capinhas com guarda-sol, capas, sem nada, é isso que vocês fazem, não é? Sim, a gente, cada um tem a sua preferência sem modo de se chamar os toros, no meu caso aí já comecei com muita maneira de chamar os toros, já comecei com tomol na cabeça, já comecei com guarda-chuva, mas nesse momento é capa. E tu? Eu comecei também com coapo e guarda-sol, mas agora eu sou uma mistura de estroes, eu gosto, mas agora a paixão que eu estou mais a gostar é meter a mão na cabeça, mas chamo-me bem de guarda-sol, de capa, ou seja, é uma maneira boa. Ok, guarda-sol, capa e sem capa. A minha pergunta, como um grande amante da festa brava que eu sou e eu gosto muito, mas não percebo, mas gosto muito. Quando tu estás à frente do touro e sabes que vais arrancar para o touro e que o touro vai arrancar para ti e tu sabes que vais te coar na cabeça do touro e quando tu estás a te coar na cabeça do touro o que é que tu sentes dentro de ti? Sim, aquilo dá uma adrenalina à gente que aquilo é basicamente é como um desporto, a gente tem que correr mas ao mesmo tempo a gente tem que proteger, porque a gente vai a fugir dele mas ele vem atrás da gente, é por isso é como um desporto, a gente vai a cada um a fazer por sujo e por isso dá uma adrenalina e tem que ter muita aprovagem de fazer o que a gente faz. A regalina é essa fila, é aquela coisa que tu sentes quando estás a te coar. Sim, sim. E tu é a mesma coisa? É, mas é sempre, eu não consigo explicar porque aquilo um homem não pode ter, a gente tem medo mas eu não digo que não tem medo, eu tenho respeito para calão de mel. E uma outra pergunta que eu acho que para mim é importante com respeito à festa para lá, vocês não fazem pouco do touro do ganadeiro? Vocês respeitam o touro, não querem ter o touro no chão, é isso mais ou menos? Sim, sim, é o que eu estava a dizer, pode ter medo mas a gente tem muito respeito para eles, para o ano mel. Sim, vocês não vão com uma ideia de fazer pouco do touro para meter o touro para o chão, vocês não fazem isso, vocês tentam sempre respeitar o touro, o ganadeiro, os pastores, os amantes da festa bravos e fazer uma coisa bonita. Claro. A gente tenta ter o touro que tem mais bom dentro de si, ver se ele abraço, se não é, tenta ter o melhor touro que estão, para as pessoas verem. Sim senhor. Agora, em meu nome de Jane Homem, fico muito obrigada de vocês terem perdido esse bocadinho de tempo comigo, tu queres mandar um abraço para a Califórnia, para aqueles amigos que tu fizeste lá e ganadeiros, tens lá algum amigo que te marcou, queres mandar um abraço? Tenho muitos amigos lá, para todos eles um grande abraço e espero voltar lá a vê-los outra vez, seja para o ano ou a outra altura qualquer. Quando tu tiveres uma oportunidade? Exatamente. E também podes mandar um abraço para a terceira, para aquela gente? Mandado para toda a minha família, para a minha namorada e para todos os terceiros aí. Não podes esquecer da namorada. E tu também queres fazer o favor? Sim, todos estarem-se, não sei se vão ver, mas vejam o vídeo da nossa altura daqui, e principalmente para a minha família, quem sei, estou muito preocupado, sou muito que me vim aqui, sou muito que me pote, mas quem estão vão e um abraço para eles. Quer dizer, de qualquer maneira vocês estão a ser bem recebidos aqui no Canadá? Exatamente. Ok. Viva a Festa Brava! Viva! Viva!